Quando a gente partiu para o Workspace, a gente passou a implementar a segurança na informação. Então, a vantagem para a empresa foi imensa. O Volt, o que o Jorge passou para vocês do Volt, não é nada perto do potencial que ele tem. Obviamente, o Jorge não teve tempo para isso. O Volt é uma ferramenta fenomenal. A gente concentra no Volt, não apenas o risco de perder um documento e poder restaurar, mas as auditorias possíveis de segurança na informação. Nossos principais clientes são bancos. A gente escola a frota de veículos para bancos. E, frequentemente, a gente passa por auditorias de segurança na informação. E o Volt nos dá ferramentas muito ricas para provar o nosso compliance. Mesma coisa com o Google Drive. Hoje, de fato, como o Jorge falou, o Drive centraliza toda a parte dos documentos da empresa. O volume de dados que a gente tem no Drive entrando na empresa, saindo da empresa e sendo trocado de um colaborador para outro é imenso. O Drive dá para a gente as ferramentas para a gente saber até onde vai esse documento, quem abriu o documento, quem tem acesso ou não tem. Então, o segundo momento de passar do G Suite, do Workspace, para a gente, foi um salto em direção à segurança na informação. A Alta Avaliagem é a empresa mais madura nesse sentido. A gente tem uma equipe interna trabalhando com compliance e LGPD. A gente tem assessorias externas diversas. A gente está implantando o ISO 27001. Eu faço parte do Comitê de Segurança da Informação da ISO Brasil. A gente foi buscar isso por causa da empresa. A gente tem um DPO certificado dentro, que inclusive a Larissa está com a gente aqui e nos prestigiando. E a gente já avançou bastante nesse caminho. E boa parte desse caminho foi através das ferramentas do Workspace, no que tange a Office, né? Tange a administração corporativa.